Fala pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui no escritório da G-Tech pra gravar mais um insight. Tô realmente produzindo bastante coisa. Tô vendo muita coisa, tô ouvindo muita coisa. E eu acho que é interessante essa questão de ouvir. Eu já comentei, eu já comentei isso em algum lugar, em algum insight. Não sei se no 2 ou no 3. Bom, whatever, sobre a questão de você ter mentores, né? Esses seus mentores, eles não necessariamente precisam estar, por exemplo, próximos a você. Eles não precisam necessariamente estar ao seu lado, ser uma pessoa que você conheça. E o grande barato da tecnologia é exatamente esse. Te aproximar das pessoas que você não teria a oportunidade de ter presencialmente. Do lado, aqui na sala, no auditório, no treinamento. E isso facilita bastante a informação. Porém, tem muita coisa, né? Como eu já disse, tem muita coisa. Tem muita coisa de qualidade, mas tem muita coisa de péssima qualidade. Eu realmente não sei se você acha o meu conteúdo de qualidade ou com essa qualidade, mais ou menos. Se eu consigo influenciar uma opinião ou não. E a intenção realmente do insight não é essa. É realmente a questão do insight, que é o podcast que eu tô trabalhando melhor nele, que são minhas postagens e tudo mais. A questão do insight é levar pelo menos um, uma informação relevante no vídeo. Nesse vídeo, a informação que eu quero te entregar é com relação à qualidade da informação que você consome. É natural do ser humano que ele se movimente por causa da sensação da perda mais do que a sensação do ganho. Atrelado a isso, isso é pesquisa científica, tá? Aqui não tô, tem na internet leitura, pesquisa, estudo e tudo mais. E é natural, e o ser humano também tem uma característica que ele não gosta de, por exemplo, como é que eu posso dizer, abrir mão das coisas, né? O ser humano, ele é, por natureza, um animal possessivo. Então, isso se vê logo nas crianças, de forma inocente, de forma impensada, de forma extintiva, eu diria até, e também isso passando de gerações para gerações. O que que eu tô falando? Eu tô falando daquele momento onde a criança tem um brinquedo, que ela quer do coleguinha do lado, mas ao mesmo tempo se você fala, não, vamos trocar o brinquedo, ela fala, não, eu quero dele, mas esse é meu, e aí fica aquele impasse. Tenho certeza que você já viu uma criança fazer isso, independente de se for seu filho, seu sobrinho, filho da vizinha, do vizinho, do amigo e tanto faz. E por que isso? Porque os adultos passam essa característica da questão de você ter pra você o que é seu, você ser uma pessoa efetivamente possessiva, e abrir mão das coisas é muito complicado. Porque a gente acha que você vai perder alguma coisa, que vai vir uma ideia, que vai vir um conteúdo, que você vai ter uma informação que, uuuh, vai mudar o mundo das coisas. E na verdade, quando você abrir mão das coisas, você tá abrindo espaço pra novas coisas. Mas assim, isso é um exercício de anos pra você chegar nisso. Isso é um exercício de muito tempo, isso é um exercício de realmente longa data, de constância, de prática, de você transformar isso no hábito, e quando você transformar no hábito, é natural pra você. Então, eu acho que o que eu percebo muito nas pessoas, nos treinamentos, nas palestras, acho que nas reuniões com clientes, essa é a grande verdade. O que eu percebo muito é que as pessoas, elas têm medo de conceder, de abrir mão das coisas, de flexibilizar, se for falar do lado mais de liderança, mais corporativo, porque elas têm a falsa sensação de derrota, de fracasso. Ninguém foi educado, ninguém tá no mundo, ninguém gosta de fracassar, ninguém gosta da derrota. E, às vezes, abrir mão, flexibilizar, conceder, não é um sinal de fraqueza, pelo contrário. É um sinal de extrema sabedoria, eu diria. Conceder, dar espaço, flexibilizar, é um sinal de muita sabedoria e muita força, é um sinal de convicção. Porque, se você tem convicção das coisas na tua vida, se você tem certeza das coisas na sua vida, você não entra em discussão. Eu tenho certeza absoluta que você já teve situações na sua vida que você deu um passo pra trás numa discussão, porque você percebeu que a pessoa não ia abrir mão da opinião dela, e você tinha consciência, clareza, certeza, convicção daquilo que você estava falando e você preferiu evitar discussão em detrimento da razão. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Só que isso foi um ato, é um ato muitas vezes, na maioria dos seres humanos, isso é um ato, não é instintivo, mas é um ato que passa desapercebido. O momento que você diz assim, ok, eu tenho clareza, eu tenho certeza, eu tenho convicção do que é, e eu não preciso ficar entrando na discussão, eu vou evitar a discussão do mérito, eu vou evitar aprofundar ou transformar isso em uma briga mais profunda. Eu acho que isso vem com a maturidade, e eu falo eu acho errado, eu falo eu acho, porque eu também não tenho certeza, porque é algo que eu pratico na minha vida o tempo todo, porque sim, eu ainda entro em algumas conversas, discussões, e depois que passa, eu falo, não, pra quê? O que eu ganhei? O que eu levei com isso? Mas eu acho que o grande propósito é você tirar esse aprendizado do posterior e aprender como você pode agir melhor numa próxima ocasião, porque a nossa vida, ela é em ciclos, e situações de escordância de opinião, de ponto de vista, vai existir. Eu acho que ainda mais a situação que nós estamos atual no país, nós estamos, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós estamos em abril de 2016, na conjuntura política, social, econômica e ética e tudo no país, assim, está muito complicada essa questão da razão, de quem está certo e quem está errado, e eu vejo isso na rede social, todo mundo tem um argumento para contra-argumentar um argumento que já foi usado como contra-argumento de algum argumento, resumido a isso. E todo mundo está buscando ter razão, enquanto na verdade a razão não leva à solução, pelo contrário, a busca da razão é contra a mão da solução. E essa maturidade de você ficar discutindo sobre as coisas, eu acho que o tempo mostra para você se faz sentido ou não. E o que eu diria para você, para resumir, eu falei bastante já, né, que eu me proponho a falar nos vídeos, eu já falei bastante, o que eu queria para resumir, para fechar esse insight, assim, se você está entrando numa discussão, é porque você quer se autoprovar que o teu ponto de vista está correto. E aí, a autoprovação que você quer ter é através do poder de convencimento que você estabelece no outro. Então, significa que se eu conseguir convencer o outro, significa que o meu fundamento, ou a minha ideia, a minha visão sobre algo, faz sentido. E eu tenho a razão comigo. E aí, aquilo que era o eu acho, se torna uma certeza. E a partir do momento que eu convenço mais pessoas da minha ideia, isso vai ficando mais firme. E aí, vira uma convicção do futuro. Então, repare, antes de você entrar numa discussão, o porquê você está entrando num debate. Não é discussão, não, mas é um pouco no debate. Por que você está entrando num debate? Essa é a grande verdade, assim. Você entrar num debate por simplesmente sair vencedor, na boa. Nós já passamos da época medieval, das conquistas, e até lá tinha a questão da razão. Não é em pleno século XXI. Eu diria que nós já estamos muito avançados na era da informação, na era da tecnologia. Eu acho que nós estamos entrando numa era que eu diria como era do conhecimento, da informação, não da tecnologia, da informação, do conhecimento, porque a tecnologia trouxe isso, mas já é pós, né? Agora vem a consciência de você pegar um conteúdo bacana, olhar para pessoas que fazem sentido no que estão falando, pessoas que são coerentes nas suas opiniões, e eu acho que fecha o vídeo isso. Coerência. Um debate acirrado, uma discussão que seja, uma disputa de opiniões, de verdades, não é coerente. Não é coerente. Até porque a gente vê um mundo hoje que está em guerra por causa exatamente da busca dessa razão, dessa coerência. Então, é contramão, né? Se você está indo na direção do debate, se você está indo na direção da discussão, você está indo na contramão da tua certeza, da tua convicção, da tua verdade. E se ela é tua, ainda existe a necessidade de você convencer alguém. Tá certo? Então, bom, para encerrar, se fez sentido para você esse insight, eu quero, peço, quero não, perdão, eu peço para você, que você comente aqui embaixo, que você curta, que você compartilhe, que você marque seus amigos, se fez sentido para você, que você possa marcar seus amigos, e levar essa mensagem para eles. E, depois de tudo isso, surgir esse tema, e porque, assim, por que eu falo de curtir, compartilhar, marcar as pessoas, esse sujeito tema? Porque, eu compartilho meus insights, com a ideia de que isso possa, fazer sentido para alguém também. Quando você curte, compartilha, mas principalmente quando você comenta, você curte, compartilha e comenta, marca alguém, significa que está fazendo, está fazendo sentido para você. E se está fazendo sentido para você, significa que faz sentido eu continuar. Está certo? Então, acho que isso é o que faz sentido, tudo fazer sentido. Está certo? Então, curte, compartilha, comenta, e a gente se vê no próximo insight. Paz e luz a todos nós, sucesso sempre a todos nós, e fui!